Parabenizo a Shed por ter cancelado o contrato de uma pseudo-cantora, de uma pseudo-artista chamada MC Pipoquinha. Fica meus parabéns ao empresário Alexandre que rescindiu o contrato com o MC Pipoquinha. Não quero ser hipócrita, acho que o sexo é importante para a vida, a sexualidade é algo inerente ao ser humano, mas existe lugar para isso, show de sexo explícito em casa noturna tradicional, não, lugar de prostituta é em casa de prostituição, tem muitas casas noturnas que ela pode se apresentar pelo Brasil, mas não na Shed, então parabéns ao empresário Alexandre que rescindiu o contrato com a MC Pipoquinha. Uma parte, uma parte, deputado Tito Bufato. Tito Bufato